A gente fala ainda sobre esporte, gente, porque o atletismo de Três Lagoas é novamente centro das atenções. A atleta Vitória Barreto, ela conquistou medalha de prata no arremesso de peso. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. E o destaque dessa vez foi no Campeonato Brasileiro Sub-18, que foi disputado no último final de semana no Recife. No arremesso de peso, a atleta Vitória Barreto conquistou, inclusive, a medalha de prata. Qual que foi aí a distância que você arremessou? Então, eu fiz 14 metros e 40 no arremesso de peso. Consegui o segundo lugar, né? Foi um segundo lugar bem suado, mas foi uma distanciazinha boa. Agora, a primeira colocada do Espírito Santo já é uma velha conhecida sua? Sim, sim. A gente já compete juntas tem dois anos e meio, quase três anos. Bom, o primeiro lugar garantia a vaga para o Sul-Americano. Não foi dessa vez. Qual que é agora a projeção da atleta Vitória? Então, agora a gente tem, em novembro, a gente tem mais uma competição, que é o Jogos Escolares da Juventude. A gente busca o primeiro lugar nessa competição, né? A gente vai treinar bastante para isso, eu e o Reinaldo. A gente busca... Essa é a competição, o nosso foco agora. Bom, no Campeonato Brasileiro, a primeira colocada fez 16-02. É uma medida distante para você ou é uma coisa que está próximo de chegar? Então, já está próximo até, vamos dizer assim que está próximo. A gente consegue chegar bem lá, no final do ano a gente vai ver se a gente consegue chegar nessa marca. Se a gente não conseguir, esse ano eu encerro com o peso de três quilos, ano que vem é só quatro quilos. A gente busca essa marca com o peso de quatro quilos agora. Agora, Vitória, como é que está a atleta Vitória Barreto, já que você vem beliscando esse ouro faz muito tempo? Eu estou bem, assim... Em questão de treinamento, a gente vem fazendo uma sequência de treinamento boa. Mas, no geral, assim, estou bem. Queria o primeiro lugar, o primeiro lugar não veio, no meu último sub-18. Mas a gente busca agora, ano que vem, sub-20, voltar com ouro para casa. Os treinos continuam? Como é que vai ser agora a sua bateria de treinos para chegar em João Pessoa, em busca desse ouro? Agora, a gente voltou para Três Lagoas, a gente vai voltar com a sequência de treinamento normal. E vai treinar firme todos os dias, de segunda a sexta. A gente vai treinar bastante para chegar em João Pessoa e buscar o ouro. Tá certo, Vitória. Obrigado e parabéns pela medalha de prata. O atletismo de Três Lagoas sendo destaque nos campeonatos brasileiros e estudantis. Neste final de semana acontece o sub-12 e o sub-14, onde teremos também atleta Três Lagoense disputando aí atrás de medalha. E agora a Vitória Barreto se prepara para os jogos estudantis que vai acontecer em João Pessoa, em novembro. Volta aos estúdios.